No Vale do Aço, a polícia militar apreendeu grande quantidade de entorpecentes. Mais de 200 barras de maconha foram recolhidas no bairro Bom Jesus, em Coronel Fabriciano. Três pessoas foram presas e outra é procurada. Aparentemente, o local onde grande parte das drogas foi encontrada funciona como uma revendedora de veículos. Denúncias anônimas mobilizaram os policiais. Durante a operação, um homem de 32 anos foi visto armazenando diversas barras de maconha. O suspeito foi abordado quando saía em um carro. No veículo, a polícia apreendeu 39 barras embaladas em um plástico de cor vermelha. A polícia também realizou buscas na casa de um dos suspeitos. Na residência, os militares encontraram sete barras de maconha, uma pedra grande de craque, além de um caderno com anotações do tráfico. Após várias denúncias, dando conta de um tráfico de drogas que estaria ocorrendo nessa agência, aqui em Coronel Fabriciano, a polícia militar desencadeou uma operação policial com o objetivo de combater o tráfico de drogas, onde chegou no local após monitoramento, foi visualizado pelos policiais militares, um veículo entrando na agência, sendo abastecido com as drogas e saindo. Nesse momento, a polícia militar seguiu esse veículo, fez a abordagem. A maior parte dos entorpecentes foi encontrada dentro de um veículo no pátio do estabelecimento. 189 barras de maconha estavam escondidas no porta-malas de um carro. No escritório da revendedora, a polícia achou mais três barras do mesmo entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 233 tabletes de maconha, além de pasta base de cocaína, craque e celulares. Três pessoas foram presas e o dono da revendedora ainda é procurado. Nenhum dos suspeitos tinha passagem pela polícia. Os autores não informaram de onde as drogas vieram. A polícia militar, até o momento, também não tem a informação, mas segue as diligências para tentar combater e descobrir os demais autores.